A Onda Agora A Onda Agora A Onda Agora A Onda Agora O cowboy do funk chegou Solta a voz O cowboy do funk chegou Vem, 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 vem Love, love, amor Na pegada do arroja Tu vai sentir calor Vem, 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 vem Love, love, amor Roger Londrino O cowboy do funk chegou Vem, 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 vem Love, love, amor Roger Londrino O cowboy do funk chegou Vocês viram o Mr. Cautry por aí, meninas? Tô aqui, cowboy Tô aqui, cowboy Vem, 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 vem Ha, ha, ha!